Joelma da Silva Mendes, ou simplesmente Joelma, nasceu em 22 de junho de 1974, em Almeirim, no Pará. Em 29 de dezembro de 1989, nascia Natália Mendes, fruto do relacionamento de Joelma com o motorista Luiz Alberto Gama. Em 23 de novembro de 1995, nasceu Iago da Silva Mendes, seu filho com o advogado Robson Cristiano. E em 1998, Joelma conheceu Chimbinha, os dois se casaram em 2003, em 2004, nasceu Yasmin Mendes. Após algum tempo, o casamento entrou em crise, motivo, as traições de Chimbinha. Então em 2015, Joelma e Chimbinha se separaram, era o fim do relacionamento. Em 2017, Joelma iniciou namoro com o empresário Alessandro Cavalcante, porém em 2018, o relacionamento dos dois, chegou ao fim.